Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui Jaison Pinheiro do canal Aprendendo na Prática. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero falar com vocês sobre quatro bases para nós termos um capiaço bonito, rentável e produtivo. E para isso, nós vamos estar aqui trabalhando então na pergunta feita pelo nosso amigo Roger Rosner, que comentou aí no vídeo passado, Jaison, o meu capiaçu, quando eu planto a primeira vez, ele vem bonito com as folhas largas e depois na rebrota ele já vem fininho, as folhinhas estreitas. O que está acontecendo? Será que é o solo? Será que é o clima? O frio? Então, isso tudo nós vamos estar falando no vídeo de hoje, não saia daí. Mas antes disso, eu quero pedir para você se inscreva no canal. É aqui embaixo, clica nesse botãozinho, inscrever-se, que vai ser de grande valia para a gente e você vai estar recebendo aí semanalmente um conteúdo bacana, diferenciado, instrutivo. Se você gosta de conteúdos assim, clique aqui, curtir no vídeo aqui, que vai ser muito bom, vai mostrar para a plataforma que o nosso conteúdo é instrutivo, um conteúdo bacana, de aprendizado e que a gente, é claro, aprende junto. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, essa troca de informações aqui no canal Aprendendo na Prática. Mas sem delongas, meus amigos, vamos falar então aí sobre quatro bases para nós termos um capiaçu bonito, verdinho, produtivo, né? E isso é claro, nem sempre depende só do seu manejo, do seu jeito de cuidar do capiaçu. Tem alguns outros fatores que também influenciam. Mas vamos lá então. Primeiramente, adubação. Meus amigos, BRS capiaçu, ele é exigente com adubação. Engana-se quem vai plantar o BRS capiaçu, vai fazer ali o seu corte, vai vir aquela rebrota cheia de perfilos, bonita, e vai continuar produzindo aquele volume forrageiro bacana. Não, não é isso que acontece, meus amigos. Você tem que adubar o seu BRS capiaçu. E como é que você vai adubar? Então, meus amigos, eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, esta primeira carreira aqui, ó, ela já recebeu a primeira adubação, que é uma adubação nitrogenada, com ureia, né? A famosa ureia. Então, vocês vão estar utilizando ureia quando ele estiver aqui, mais ou menos nessa altura aqui, um pouquinho menos até. Este aqui ao lado, aqui, ó, faz, eu acredito que uns 15 dias que eu colhi. Por conta do inverno, do frio, então ele demora um pouquinho mais a vir, né? Também vamos estar falando sobre isso. Mas, esse aqui já está no ponto para a gente vir com a ureia, com adubação nitrogenada. Porque o que que acontece? Quando você corta o BRS capiaçu, ele vai buscar nas raízes a força para voltar, para voltar com força, para aumentar os perfilamentos, né? Que é a característica do BRS capiaçu. Então, quando você corta toda a folhagem, que a gente sempre costuma cortar bem rente ao chão, ele perde, então, toda essa capacidade de fazer a fotossíntese, porque ele não vai ter folhas. Então, ele vai buscar tudo na raiz para voltar a vir forte e vigoroso. E se a raiz não tem um suporte adequado com uma boa adubação, com certeza o seu capiaçu não vai conseguir crescer. Porque não adianta você colocar a ureia com ele recém cortado. Ele não vai ter folhas para fazer a fotossíntese, então você só vai jogar dinheiro fora. O nitrogênio vai entrar no solo e não vai ter ação nenhuma, porque não vai ter fotossíntese, então, para desenvolver o BRS capiaçu. Mas, feita então essa primeira adubação, você vai vir, então, com uma próxima adubação, que vocês podem ver aqui, olha aqui, eu tenho essa adubaçãozinha aqui, orgânica, olha aí, ela é uma adubação que é cama de aviário, às vezes também eu tenho ali o adubo que eu coleto aqui do lado do galpão, como eu já mostrei em vídeos anteriores para vocês, que é o esterco do gado, né? E a gente deixa curtir um pouquinho ali, depois vem com o carrinho de mão espalhando ao lado da carreira do BRS capiaçu. Não precisa necessariamente ser um adubo químico, tá? Se você tem uma adubação orgânica disponível aí, use a sua adubação orgânica, com certeza vai reduzir os custos na sua produção. Vamos falar então agora do segundo ponto, do segundo ponto que você precisa para o BRS capiaçu. Jairson, o meu solo está corrigido, está com calcário adequado, está com a ureia colocada no ponto ideal, está com adubação orgânica ou adubação química colocada no ponto ideal, o que que falta agora? Então, meus amigos, precisa de água. BRS capiaçu precisa de água. Por mais que ele se adapte bem a regiões onde chova pouco, mesmo assim você precisa de ter chuvas constantes ou uma irrigação para que ele produza bem, para que ele venha bonito, para que ele aproveite bem esses nutrientes que você colocou no solo através da adubação e venha bonito, com as folhas largas, assim como vocês estão vendo aqui, bem desenvolvido. Então, esta é a segunda exigência do BRS capiaçu. Ele precisa de água, ele quer água para ele abastecer, então, levar esses nutrientes lá para as raízes e depois retornar para as folhas aí, mostrando todo esse vigor, toda essa potência aí que é o BRS capiaçu em produção de volume de forragem. Vamos então agora para o terceiro ponto que o BRS capiaçu precisa. Falamos aí então já de adubação, de água, agora eu vou falar de luz solar. É, meus amigos, BRS capiaçu também é exigente quanto à luz solar. Ele precisa de dias com bastante luminosidade, então, para ele fazer a sua fotossíntese aí, converter os nutrientes e fazer todo esse processo químico que as plantas fazem aí, que eu também não sou especialista no assunto para falar para vocês. Mas ele precisa, sim, bastante incidência solar, bastante sol. E atrelado a esta incidência solar que nós temos aqui no sul de Santa Catarina, que nós começamos agora, a partir desse período agora, a partir de final de setembro, início de outubro, o sol, os dias ficam maiores até lá para abril, maio. Então, teremos dias maiores, amanhecendo ali por volta de 4h30, 5h da manhã e anoitecendo ali por volta de 7h30 da noite. Então, são dias bem extensos, bem longos. E isso favorece muito o BRS capiaçu. Ele vem assim que é uma bala, ele se desenvolve. Se você corrigiu bem o solo, se você adubou bem o solo, se choveu o suficiente, se você irrigou o suficiente, se tem luz solar, vamos então para o quarto tópico do BRS capiaçu. Qual é o quarto tópico, Jason? O quarto tópico é calor. Ele precisa de calor também. Não significa que ele não venha no frio, ele vem também, meus amigos. O capiaçu, por incrível que pareça, ele se desenvolve no frio também, só que de uma forma mais lenta, mais vagarosa. Ele não vai se desenvolver com todo o seu potencial conforme ele se desenvolve no verão. Então, assim, tenho uma adubação perfeita com a correção de solo. Eu tenho chuvas ou irrigação, eu tenho sol à vontade e eu tenho calor. Meus amigos, não tem como dar errado. O BRS capiaçu vai demonstrar sim todo o seu potencial, que é o que vocês estão vendo aqui. Então, ele vai fazer perfilamento loucamente, ele vai se desenvolver, ele vai crescer. Essa partezinha aqui, inclusive, que já passa aí de uns 3 metros de altura, eu estou deixando para fazer mudas. Eu quero concluir mais um pedacinho aqui, que vai dar mais, eu acredito que umas 8 carreiras de BRS capiaçu, um trechinho curtinho aqui, para, claro, melhorar a nossa capacidade forrageira para o próximo inverno, né? Sempre prevendo aí, então, os períodos de necessidade, né? O período de seca mais no norte do país e aqui no sul o período frio. Então, meus amigos, aí voltamos à questão do nosso amigo Roger, que comentou já, isso é o meu capiaçu não se desenvolve, as folhinhas são fininhas, o que que está acontecendo? Então, meu amigo Roger, esses 4 passos são fundamentais para que o capiaçu se desenvolva, para que ele apresente todo esse potencial que ele tem de produção forrageira. Aí, se você ver assim, já, isso, mas o teu capiaçu também está com as folhinhas finas, olha aí, ele está com a folhinha fina também. O que que está acontecendo? Se vocês verem, meus amigos, ele está com as folhinhas finas, é claro, mas ele está verde, ele está escuro. Então, o que que acontece? Quando ele passar desse ponto aqui, olha aqui, olha aqui, ele já vai começar a largar as folhas, ele vai começar a se desenvolver, a largar as folhas, ficar encorpado, os talos mais robustos, tudo isso por conta de todos esses 4 princípios básicos aí que a gente passou para vocês aí no vídeo. Então, amigos, o que que acontece que o capiaçu fica com as folhinhas finas? Acontece, primeiro, deficiência de adubação no solo, segundo, deficiência de irrigação, terceiro, deficiência de luz solar e quarto frio. São esses 4 pontos que fazem com que o capiaçu fique com a folhinha fina, amarelada, amarelada, não se desenvolve. Você fazendo esses 4, esses 4 princípios básicos do plantio, eu diria assim até de os 4 pilares do BRS capiaçu, você fazendo isso com certeza não vai dar errado, vai dar tudo certo. Então, o que que acontece? O porquê que ele fica com a folhinha um pouco mais fina? Porque o que acontece? O BRS capiaçu, ele vem com o perfilamento monstruoso, é incrível. Olha como vocês podem ver aqui, são tolceiras, com uma única tolceira aqui, é incontável a quantidade de perfilamentos. E com isso, também vai sobrecarregar a exigência das raízes em puxar do solo esses nutrientes. Então, de certa forma, até que ele esteja em um ponto em que as folhas façam uma fantossíntese bacana, que ele esteja em todo o seu potencial, é claro, ele vai ficar com as folhinhas um pouco mais finas, porque ele vai priorizar o crescimento. Então, ele crescendo, aí sim, aí ele vai começar a soltar aquelas folhas largas, bonitas, mas como vocês podem ver, todas escuras, bonitas, bem desenvolvidas, bem nutridas, daqui pra frente é só alegria. Então, meus amigos, meu amigo Roger e os outros amigos do canal, se você gosta de capiaçu, nem todo mundo gosta, o capiaçu, ele divide opiniões. Tem os que amam e tem os que odeiam o BRS capiaçu. Mas se você é um daqueles que gosta, eu particularmente gosto muito, tem suprido e muito as minhas necessidades aqui no vazio forrageiro. E eu acredito que é a realidade de 90% das pequenas propriedades do Brasil. Se você não tem um BRS capiaçu, uma cana de açúcar ou alguma coisa pra complementar os períodos de vazio forrageiro, com certeza você vai passar muito trabalho. Mas é isso, meus amigos, pro vídeo não ficar muito extenso, deixo aqui o meu abraço no coração de cada um de vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um forte abraço!